Música Relaciona a informação da república e a mídia catac, a empresa Maymart repechendo-se a ato no leu prazo o de distribuir para o supermercado será. Informação neve foi impacto uma casa balosa selo tampa-se a sangue de Betau e Armazém Malewana a empresa Maymart Nian, mas também a empresa Jin Yuan Nian. A situação neve, a representante da empresa Maymart discorda a informação que refere ao supermercado Maymart a alfaça a sangue de Betau no leu prazo para o consumidor será. A oportunidade de ganhar a minha carga até tempo ao público que a Maymart cumpre as regras que se estabelece o Timor-Leste Maymart lá ralo repechim, Maymart nian empresa cumpre legalmente e nian ralo nian atividade roto lá contra a lei. Então, a to justifica, claro, lhe dá a informação quando vai repechim, nem só, ou seja, diwan makbele kualia quando vai a informação. Agora, a memória e o consumidor público que a Maymart nian ralo repechim. Ainda durante a semana que vai prazo no leu, a mim vai soar e relógio, ou a mim sumo, e nem a kata e tem a empresa. Além de né, staff Kassir Supermercado Maymart fatuhada Tristi Tebes que informa-se a que vai fazer a media tambem o impacto para a loza referência. A mim é a sang, membro-se a staff Maymart cumpre a Tristi, a uma gira rona, noticia osi media que vai fazer que a mim é mal fãn sasang de Mekspai. A mim é a realidade, a mim é mal fãn sasang de Mekspai. A mim é a sangra rica, que a líder, líder-líder, a fãn sasang de Mekspai. A mim é a sangra rica, que a gente vai fazer a minha sããs de Mekspai. Supervisor empresa Jean Yuang Almazen Malevana, posto administrativo do Nlesio Clarifica, asangat sira e armazen malevana, asai ato lori baso é, la os ato halor repechim. Asangat finalize, asafo teme, asangat expair. A mim é a larga fãn sãgat. Então, como é a sangra, asangat baliou, como é asangat, na verdade a forma como é a competição ao assinante a o tangente lá para então a decisão da vida para a fauna a galera tamana da video o ato a video maybe a milagrelação suede I must say o botão Ernesto a minha sistema no a entender a menos de la edad lá Então, o trabalhador de empresa Jinyuang Armazém Maluana pronto se mudou a decisão rusilosa Jinyuang. Então, o trabalhador de empresa é direto para a saída, mas é só um recurso humano, mas para a saída. E-crim que distribui em supermercado estera. Selena Lopez, Abramomral, GMN